A brava gente dessa pequena aldeia, mas tenho mesmo que apresentá-los? Levante a mão quem aí na sala ainda não os conhece. Oh, entendo, está bem. Farei as apresentações. Esta grande tenda é o lar do indômito chefe da aldeia, o formidável Abracur Six. Querida, por favor, querida, sou eu quem deve ficar sobre esse escudo. Afinal, eu sou o chefe. Eu preciso ir fazer compras. Devolvo o escudo mais tarde. Enquanto isso, vê se arruma a tenda. Está parecendo lá um chiqueiro de javalis selvagens. Andem vocês dois. Este é Chateau Torix, o bardo da aldeia. As pessoas nem sempre apreciam seus talentos e às vezes expressam isso com tato e delicadeza. Ah!